Precisa de minas? Claro, eu sei onde pode consegui-las, mas eu quero pagamento em dobro. Bom, eu vou te ajudar a se livrar dessas minas extras, mas eu quero metade dos lucros, ou elas vão enfermo já no seu depósito. Homem-Aranha! Como foi que você... Não importa. Seja bem-vindo ao meu reino, onde quer que esteja. Aqui! Meus cumprimentos! Que tal um chute inicial? Não! Olha o que me fez fazer! Todos os voos foram cancelados para o vermelho. Tenho que me cuidar. Estes discos são muito afiados. Só mais alguns minutos, um pouco mais. Saia aqui pra fora e me enfrente! Cuidado com o que desejas! Fim de jogo, Homem-Aranha! Tudo arruinado! Perdi tudo! Você ainda tem sua vida, por enquanto. Minha última. Onde está Harry Oswald? Você o quê? Você o terá! Pegue isso, idiota! O plano está funcionando. É claro. Você esperava menos do rei do crime. Que bom que você está bem. Volto logo. Pensando melhor. Vamos embora antes que este lugar explodem. Homem-Aranha e Harry estão no elevador. O fazedor de teias não deve escapar desta vez. Será que esta coisa não pode ir mais rápido? Eu tinha que perguntar. Homem-Aranha, nunca mais. Valeu mais do que o preço do elevador. Não foi mesmo, Smite? Da próxima vez, vamos pela escada. Não! Eles chegaram ao túnel. Então você sabe o que tem que fazer. Assim que eu conseguir tirar você daqui, Oswald, eu vou voltar por este túnel e descobrir onde nós estávamos. Talvez não. Agora nunca saberemos onde estávamos.